Vai, 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 pega assim Caralho, tá gostosa no beat, ele gosta, rebola no pênis Tá batido, tudo na dela vira, dançarina Falar que a brava é mole, aí eu quero ver o porra Esses são os três do YouTube, comandando a putaria de fome da ponte Vou amando o cu, tomando a brava de dinheiro Falar que a brava é mole, aí eu quero ver o porra Tá malvada, fica malvada, ela pica na pícara 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 Só me fileira um puro, tá 100,00 descendo Tirando, tirando um tempo pro alto,ELA Solta aquele tabazinho O novinho do Tique Puxa a espada, viagem Caralho O que mal é 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 o que mal Faz o coraçãozinho Quebra, quebra, quebra de ladinho De ladinho, vai pegar assim Faz o coraçãozinho De ladinho, de ladinho O boludo da minha malada do Insta Vem pro meu junto com as amigas Pra descer na pica Me manda mensagem no app Fala só sacanagem Eu sempre pego viagem E se ajunta com as amigas Fizamos a me dar uma vez Quebra, 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 quebra Quebra, 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 quebra Quebra, quebra, quebra Tem um nome diferente Faz o que as outras Faz o que as outras Faz o coraçãozinho Não abenquece a bebê Cante o jeito com as amigas Faz o coraçãozinho De ladinho, de ladinho Faz o que as outras Faz o coraçãozinho Faz o coraçãozinho Nada saudade de ti Saudade da tua ramba colada em mim Desculpa minhas mancadas, pois eu sou assim Ligo pra nada Ligo pra nada Ligo pra nada Se você quiser, te pego do lado, que tá tudo de barra Puxa o meu cabelo, que tá tudo de barra Mas se você quiser, te pego do lado Se você quiser, te pego do lado Você quiser, te pego do lado Puxa o meu cabelo, que tá tudo de barra Puxa o meu cabelo, que tá tudo de barra Vai pegamos! Work, 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 work For me, for me I be working Acantei, Arbeit remota, faz a corteira trib wall Joga, joga, tá xereca Tu joga pra trás, gosta em pão Um, dois, L, tá só Balança, balança, balança Vem com dois, L, vem com um, vem com dois, L Vai, 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 vai Vamos lá, vamos lá, para Joga o som no talo, tô estressado Pra relaxar, apertei um baseado Ela quer me dar, então vou pegar bolado Chega sexta-feira, ela já me pergunta Que a bruta na base, o que é que eu falo? Já que você tá insistindo, pede o Uber que eu pago Bitch, eu vou te comer daquele jeito Bitch, nasce ele me nasce pro seu peito Bitch, ajoelho me chupa direito Bitch, sua visão noturna é só o peito Bitch, eu vou te comer daquele jeito Bitch, nasce ele me nasce pro seu peito Bitch, ajoelho me chupa direito Bitch, sua visão noturna é só o peito 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 Tá na sua cabeça, aconchendo a naranja, aconchendo a naranja, aconchendo o meu o rei. Kataxi e tem um copião aqui. Um, um, um que eu sei. Um, um, um que eu sei. Um, um, um que eu sei. Faz, faz um movimento, faz o movimento, faz o movimento, faz o movimento. Me bota, saca dentro, me bota Saca dentro, me bota Saca dentro, cê que tu tá querendo Não tem nada de fudendo, me bota Bota, 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 bota Agora que eu divulgar na padeira Se eu me pôr, me pôr, me pôr Estampado, desejo de dar xereca E eu sou cana por tudo E eu não balanço, lança Rucano, madrugada, cê que tu tá querendo Se eu me pôr, me pôr, me pôr, me pôr E eu não balanço, lança E eu não balanço, lança Rucano, madrugada, cê que tu tá querendo E eu não balanço, lança Porque sabe que eu me ganho Cair enquanto o balanço lança Trocar na madrugada Porque a noite é uma criança E quando a bunda ela dança Porque sabe que eu me ganho Quando a noite cai Pode, 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 pode Pode, 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 gostosinho Eu sei que tu é malva Sexta-feira no Minas Eu te vi da primeira Na lagoinha, na lagoinha Tomei de avistar A rola, faça no trancoló Que rola, puttaria E arrastei ela pra rua da mina Ela vim senta no na pica Senta no na pica Senta no na pica Sentando na pica Sou candidato e remoto, faz o que já tá tremendo Sou candidato e remoto Na foda pá, na foda pá, na foda pá Baile da paruja, eu brotei no baile da paru Tente cantinho, outro povo embolado Foi a capa da parva que me convocou Pra usar lança e fumar, fazia em foda puja Eu brotei no bairro, escrevo, o homem está ela jogando a bunda Na paru prima só tem piranha que joga sempre na quimina Mas na foda pá, jogo bucetão, jogo bucetão, jogo bucetão Jogo bucetão, jogo bucetão, jogo bucetão E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, calma Oliveira Tava foda mesmo, hein, bate, vou o modo, montando as aradas lindas Nossa amizade, vamos estragar por causa de uma foda Fica de 4 e toma piroca, na mara não se quer a melhor forma Só quero embato Vai tom, tom, tomando, vai tomando, vai tomando, vai tomando, vai tomando Caralho, meu nome é piranhão Vai tom, tom, tomando, vai tomando, vai tomando, vai tomando, vai tomando, vai tomando Bala que abre a memória, aí eu quero ver tu provar Esses são os fregues do surdo, comandando ex-fragui do surdo Vamos lá.